Seja bem-vindo a 15 Curiosidades do Mundo dos Games, que não vão mudar sua vida em 2 minutos! A Frequia Gran Turismo já vendeu mais de 72 milhões de cópias. A Nintendo participa do Starlight Fan Center, um programa que disponibiliza unidades do Wii e do Wii U para crianças e hospitais. Antes de ser cogitada uma gravata, Decausaria uma cartola. A atriz e diretora Judy Foster é viciada em Guitar Hero, inclusive depois que ela disse isso nas redes sociais, ela foi convidada a tocar em vários programas americanos. Shang Tsung foi baseado em Lopan, do filme Os Aventureiros do Bairro Proibido. Em Pervert Dark existem 17 fatias de queijo espalhadas pela campanha do jogo, vai entender né? O tenista escocês Andy Murray diz que já foi viciado em COD e que precisou de ajuda para voltar à disciplina dos treinos de novo. Kabal, Striker e Nightwolf nasceram a partir de um concurso para os fãs criarem personagens que entrariam no enredo de Mortal Kombat 3. Em Metal Gear Solid V The Phantom Pain, o jogador pode achar um rádio, que nele existe uma faixa do áudio do cancelado PT ou Silent Hills. Esse cogeme é muita zoeira véi. Eita nóis, e o WoW pegou mais uma atriz, Cameron Diaz diz que é apaixonada por World of Warcraft e que sim, o jogo já atrapalhou um pouco a sua vida profissional. Em Mario Golf Toadstool Tour, o jogador pode encontrar alguns Pikmin's no jardim. O olho biônico de Kano foi baseado no do Exterminador. Em Pilot Wings 64, existe o easter egg do rosto de Wario, que ele aparece no monte Rushmore. Metal Gear Solid 3 começa exatamente em 15 de agosto de 64, a exata data do nascimento do criador da franquia Hideo Kojima. O cara fez uma alta homenagem véi, o cara gerou a vida. Echa picante, no manual do primeiro MK é dito que o Goro tem sete esposas. Você é loiro véi, o cara já consegue tirar x1 com ele mesmo e ainda tem sete mulheres. Ninguém segura esse Goro véi. Echa picante, no manual do primeiro MK é dito que o Goro tem sete esposas.